E aí, ele tem grandes sucessos no Domingo Legal agora, MC de Sapão! Pra quem tá tranquilo! É tudo grande os caras aqui! MC de Sapão! Eu tô tranquilo! Eu tô tranquilo! Quem sabe canta bem alto! Que batina é essa que na balada é sensação? É claro que ao funk, meu irmão, fala de mulheres lindas rebolando até o chão! E aí, isso que é pura sedução! Vem pra cá dançar! Vem pra cá curtir! Hoje a gente vai se divertir nessa festa linda! Não vou mais sair! Comigo vem cantando assim e eu sou tranquilão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Se liga nessa, sentindo essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Desce! Desce! Eu tô tranquilão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Se liga nessa, sentindo essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Pra galera dançar e cantar no Domingo Legal! E a batida é essa que na balada é sensação! É o quê? É claro que ao funk, meu irmão, fala de chão! Para as mulheres lindas rebolando até o chão! E aí? Isso que é pura sedução! Vem pra cá dançar! Vem pra cá curtir! Hoje a gente vai se divertir nessa festa linda! Não vou mais, não vou mais sair! Eu sou tranquilão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Se liga nessa, sentindo essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Desce! Desce! Eu sou tranquilão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Se liga nessa, sentindo essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Desce! Desce! Eu sou tranquilão! Tô numa boa, curtindo o batidão! Se liga nessa, sentindo essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Comigo bate na palma da mão! Vai! Bate na palma da mão! Desce! Desce! Eu sou tranquilão! Eu tô curtindo o batidão! Quem sou eu? Vamos ver esse sapão! O que é o Ricardo? Sapão original! Sapão original! Pra toda galera presente! Sapão original! É assim, ó! Levanta os braços, sacode de um lado pro outro É sapão original, é sapão original Levanta os braços, sacode de um lado pro outro É sapão original, é sapão original Se liga direitinho Hoje a night é pra zumblar Olha a gata rebolando Vai descendo sem parar Com quem mata a outra tia Teve tá preparada A saída vai voltando E as garrafas levantadas E quem não gosta Pode levar Tá de sacanagem O baile funk é só final Só tem delícia E avião Então senta com maldade Aqui no colo do papel Elas comem mais Lágrimas positais Ela bebe mais Ela fica louca E vai descendo, descendo Uma dose a mais Já não satisfaz Ela quer bem mais Se ninguém chegar Eu vou mostrar como é que faz Levanta os braços Sacode de um lado pro outro É sapão original É sapão original Tá lindo Levanta os braços Sacode de um lado pro outro É sapão original É sapão original É sapão original Hoje a noite é pra zoar Já tá recorrando Vai descendo sem parar No clima tá alfadilha Teve tá preparada A saída vai voltando E a garrafa levantada E não morra Pode levar Tá de sacanagem O baile funk é só filé Só tem delícia E avião Então senta com maldade Aqui no colo do patrão Ela morre em paz 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 Ela fica louca E vai descendo, descendo Uma dose a mais Já não satisfaz Ela quer bem mais Se ninguém chegar Eu vou mostrar E quem não gosta Pode levar fé Tá de sacanagem Baile funk é só filé Só tem delícia E avião Então senta com maldade Aqui no colo do patrão Levou dos braços Sacode de um lado pro outro É sapão original É sapão original Levou dos braços Sacode de um lado pro outro É sapão original É sapão original É sapão man É sapão É sapão Emm. c toché Marinho É sapão Em. c issue Ser Sou MC Sapão, fecho com a periferia Quero ver o baile todo assim Sou MC Sapão, fecho com a periferia Quero ver o baile todo assim Só atirei, só atirei, só atirei Só atirei, só atirei, só atirei A convitação chegou pelo radinho, meu irmão Domingo legal, bola, tigrão e o sapão Se achava a esquentar, mano, não tinha simpatia Vende ao céu suporte óleo e é só diretoria Sou MC Sapão, fecho com a periferia Quero ver o baile todo assim Sou MC Sapão, fecho com a periferia Quero ver o baile todo assim Só atirei, só atirei Só atirei, só atirei Gatinha, gatinha, você gosta mais De Red Léo ou mais? Vai! Gatinha, você gosta mais Pra mim, pra mim tanto faz Humildemente, vai! Esse é o sapão que tá cantando Cê não vai ser caô Quem é o malefunk? Dá um mito, por favor! MC Sapão! Animando, Domingo Legal! MC Sapão, bom demais, bom demais MC Sapão MC Sapão, diretamente do Complexo do Alemão Rio de Janeiro Que beleza, isso aqui você ganhou ou pediu pra fazer pra você? Eu pedi pra fazer, Salsa, era fininho Parecido com esse daqui Pequenininho Aí eu fui ganhando uma moedinha aqui, uma moedinha ali Aí fui colocando, colocando e ficou desse tamanho Ficou muito bacana, agora de onde vem o nome Sapão, MC Sapão? Pô, dizem que eu tenho cara de sapo Você não tem nada de sapo, pô É um apelido que veio da infância, é isso ou não? É um apelido que vem desde o colégio Que rendeu muitas horas de castigo na secretaria Muita dor de cabeça pra minha mãe, né? Que já tá aí em bom lugar Mas hoje é uma marca Se não me chamar de Sapão hoje, aí que eu brigo, né? É verdade, é verdade Agora, quanto tempo você já tá no funk? Já tô no funk há muito tempo Eu tenho, assim, muitos anos, né, cara? Pra falar a verdade, são já 15 anos 15 anos 15 anos na estrada A galera que, inclusive eu fui lançado aqui na casa Com uma música, eu não sei se a galera vai lembrar Que se chama Eu Sei Cantar Que era assim Eu já cantava há muito tempo Mas no ano de 2000 Eu lancei essa música E fui adançoado E graças a Deus Tô aí já na estrada Então, muitos anos Agora, Sapão, você é do Rio de Janeiro ou não? Sou do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro O funk no Rio de Janeiro é constante, na verdade É um sucesso constante, né? Os bailes, os funks lá são super famosos São bastante frequentados Agora, vem vindo muito forte o funk de novo pra São Paulo Você tem percebido isso também? Tenho percebido e fico muito feliz Inclusive, tá o Bola aí A galera da Baixada Santista A galera aqui de São Paulo também São vários MCs São vários produtores Vários DJs E eu posso dizer assim Com muita propriedade Porque eu sou da época que o funk Ele não tinha tanta facilidade, né, Celso? Como tem hoje Então, isso é um motivo de alegria De orgulho Porque Hoje Tem um reconhecimento maior Tem assim, uma aceitação maior Né? Não tem mais aquela coisa de Não tem um preconceito É, porque Até uma música que antes Era sucesso É som de preto De favelado Quando toca Ninguém fica parado É até legal Mas Eu acho Que é som pra todo mundo É som de preto É som de branco Tanto é que a rádio Primeira colocada em São Paulo No último Ibope É uma rádio que toca Sertanejo Pagode E muito funk E está em primeiro lugar Aqui em São Paulo Quer dizer, o funk está Tomando conta de todo o Brasil MC Sapão Obrigado pela sua presença Aqui no programa Obrigado Eu quero mandar um beijo Pra minha família Que está lá em casa Sandrinha Beijo Pedro, Kevin Rodara e Brisa Minha família E também um beijo especial Pra galera da Nova Brasília Lá do Complexo do Alemão E também um beijo Pra galera do Guarujá Que me recebeu com o maior carinho Alô Sam Aquele abraço Aquele beijo Galera vai aplaudir MC Sapão No Domingo Legal